Quero falar agora sobre o Internacional que comprou o Bruno Gomes, volante de 22 anos de idade, que estava no Curitiba. Ele chegou a defender o Internacional em 2022. Apenas uma partida, depois ele acabou tendo uma contusão, uma fratura no cotovelo e não jogou mais pelo clube. Foi negociado em definitivo com o Curitiba e agora volta comprado. O Inter está adquirindo 100% dos seus direitos econômicos, contrato de quatro temporadas, ou seja, até dezembro de 2027. Bruno foi um dos poucos atletas que se destacaram na campanha ruim do Curitiba durante o Campeonato Brasileiro. Jogador de 22 anos, esteve em campo ao longo da temporada com 45 jogos, três gols e duas assistências. Chegada do Bruno Gomes pode acabar interferindo até na situação do Thiago Maia, velho sonho dos dirigentes do Inter. E deve causar também a saída do Gabriel, volante que tem perdido espaço desde a chegada de Eduardo Couté.